Então, a Virgem Maria nos ajuda a vencer o demônio. Os irmãos, falando com o irmão Luís Maria, me pedem muitas vezes, padre, mas conte alguns casos práticos lá dos exorcismos em que se veja, se toque essa presença de Nossa Senhora. Então, primeiro eu queria fazer uma espécie de premissa que vai ajudar muitas pessoas a perceberem porque é que eu não falo tanto de coisas que o demônio, que eu vejo nos exorcismos, sobretudo que o demônio diz. Embora hoje seja frequente encontrar nas redes sociais, livros também, que contam relatos dos exorcistas, mas eu tenho um certo, vamos dizer, uma certa objeção por um motivo simples. É verdade que o demônio fala muito nos exorcismos. Sim, é verdade. Mas, se nós pegarmos o Evangelho, o demônio também falava quando via Jesus. E dizia coisas bonitas e verdadeiras. Mas nós vemos que Jesus, com frequência, mandava o demônio se calar. Cala-te e sai desse homem. No Evangelho de São Marcos é muito frequente, os biblistas dizem, o segredo messiânico. Tem vários teólogos que, no fundo, fazem a pergunta por que Jesus quer impedir que a sua identidade seja revelada. Alguns dos padres da igreja, dos primeiros bispos, dos primeiros pastores, comentando esta atitude de Jesus, que nós vemos que não é uma atitude pontual, mas é uma atitude recorrente. Jesus, sempre que o demônio fala, ele manda calar. E os padres da igreja comentavam e diziam que Jesus não quer que nós cheguemos até a verdade por meio do pai da mentira. Então, essa é um pouco a ideia que me guia um pouco. Porque quando nós começamos, no fundo, a dar muito ênfase às coisas que ouvimos do demônio, estamos tornando, de algum modo, o demônio o nosso catequista. E isso é uma coisa que não está certa, que não é justa. Nós aprendemos a verdade, a palavra de Deus vem de Deus. Agora, isso por um lado, mas isso não impede, mas é preciso esse cuidado, sublinhar essa verdade inicial. Ou seja, nós não devemos ter muito interesse por aquilo que o demônio tem para nos dizer. Pronto, essa eu penso que é uma ideia importante. Se puder, faça a sua. Nós não estamos interessados no que o demônio tem para dizer. Seja o que for, seja o que for. Nós estamos interessados naquilo que Deus tem para nos dizer. Que Jesus, o verbo feito carnes, tem para dizer. E os santos, que a Virgem Maria tem para dizer. Isso deve ser o nosso foco. Padre, mas aqui nos exorcismos, a gente às vezes também vê confirmações daquilo que já sabemos. Sim, é verdade. É verdade isso. E também é verdade que, forçado, digamos assim, pela autoridade de Deus, no exorcismo, no fundo, se usa o esconjúrio. A palavra exorcismo, no fundo, é quase sinônimo de esconjúrio. Ou seja, forçado sob a autoridade de Deus, o demônio é forçado a confessar a verdade, digamos assim. Mas isso não tira, como eu dizia, que ele é quem é, o pai da mentira. E por isso eu fico um pouco triste. Por quê? Porque às vezes vejo as pessoas com muito entusiasmo para ouvir o que é que... As revelações do exorcismo sobre um determinado tema. O vídeo já tem um montão de visualizações. Mas depois, para o Evangelho do Domingo, ou o que Jesus nos disse, já não tem tanto sucesso, digamos assim. Então eu fico triste porque parece que as pessoas estão dando... Ou com os livros, às vezes também acontece, né? Um livro do exorcista que conta uns casos. Então, é um pouco estranho a nossa entusiasmo para ouvir o que o demônio tem para dizer e a nossa falta de entusiasmo para ouvir o que Jesus tem para dizer. Então eu diria isso. E depois, às vezes, se acrescenta outro problema, que às vezes parece que a gente tem uma certa curiosidade sobre temas que não nos respeitam muito. E isso aí, então entramos numa zona muito perigosa, quando estamos dando ouvidos ao demônio sobre coisas que não sabemos exatamente como são. Então aí você está no terreno do inimigo. Porque ele pode dizer o que ele quiser e você não tem critério para ajuizar se é verdade e se é mentira. Pronto. Então isso ajuda a explicar o porquê que eu não conto tantas coisas. E até nos exorcismos, eu penso que já contei mais que uma vez, às vezes eu peço aos meus assistentes simplesmente que tapem a boca a pessoa. O demônio começa falando, falando, falando. Às vezes quer conversa, às vezes quer negociar. Às vezes, como eu digo, podem acontecer muitas coisas. Às vezes insultos, às vezes, e não interessa. Mas eu vou partilhar alguns casos, não tanto de coisas que ele diz, mas de coisas, reações que ele tem, que tem a ver com a Nossa Senhora. Nossa Senhora, durante o rito do exorcismo, o rito aprovado pela igreja, está presente. Então o exorcista, quando está rezando as orações, invoca várias vezes Nossa Senhora. E em alguns casos, normalmente está ligado à devoção da pessoa, a Nossa Senhora, tem uma reação especial à invocação da Virgem Maria. Então a gente vê que o demônio reage mais. E regra geral, acontece mais do que com outros santos, porque não só porque a intercessão dela é mais forte, que ela é a mãe de todos, e porque, graças a Deus, é normal as pessoas amarem Nossa Senhora. Então, durante o exorcismo, muitas vezes, o demônio reage à invocação do nome de Maria. Depois, uma coisa também que penso que é conhecida de todos, o demônio nunca, 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 já faz mais de 25 anos que eu estou assistindo aos exorcismos, primeiro 10 anos com o padre Gabriel, agora 15 como exorcista. Em 25 anos de exorcismos, eu nunca vi, nunca vi o demônio pronunciar o nome de Jesus e de Maria. Simplesmente, ele não pronuncia os nomes de Jesus e de Maria. Sempre fala de ela ou essa, é sempre indiretamente, se refere a ela, a Nossa Senhora. E a Jesus do mesmo modo. É interessante, porque... E também, aí já está de algum modo, nós já sabíamos, né, que os nomes de Jesus e de Maria são santíssimos, que o nome, biblicamente, não é só o nome, é a própria pessoa, portanto, invocar ou dizer o nome de Jesus e de Maria, é invocar a pessoa de Jesus e de Nossa Senhora para nos ajudar. e eles se tornam presentes, quando nós os invocamos com fé e com devoção. Portanto, o demônio não seporta a isso. Eu gosto muito de... E tantos santos atestam isso de simplesmente invocar os nomes de Jesus e Maria e aconselho as pessoas a fazerem o mesmo. Às vezes, há pessoas que são muito atacadas e para elas fica difícil até pensar. E então, às vezes, as orações que implicam uma certa concentração ficam difíceis de... Fica muito difícil para elas rezar. E eu digo, se não conseguir mais nada, simplesmente repita Jesus, 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 Maria, Maria, Maria. A invocação dos nomes de Jesus e Maria é muito eficaz. Padre, conte então algumas histórias. Então, três exemplos. Um com o escapulário do carmo. Às vezes, eu tenho três níveis de gravidade nos exorcismos. Que eu chamo... Tem um nível mais pesado, em que a pessoa tem que ser um pouco segurada por várias pessoas presentes. Eu uso uma daquelas macas parecidas com os médicos. São raros esses casos. Os casos de exorcismos são raros. E dentro dos casos dos exorcismos, são raros os mais pesados. Os mais normais são os que é preciso ou com uma pessoa só segurando, ou nenhuma pessoa segurando. E aí, nós usamos uma espécie de sofá. Não sei se diz sofá cá no Brasil. Cadeirão. Uma cadeira grande, confortável. Sofá, né? E assim, a pessoa encaixa ali, fica quieta. É fácil rezar. E se ela tentar sair, a gente segura. E então, eu tinha um caso desses médios, um caso desses de sofá, mas que era preciso, um dos meus ajudantes, estar de olho e segurar um pouco. Mas, durante o exorcismo, às vezes, são casos que ainda estão no início, eu ainda não sei bem se é muito grave, se é médio. E às vezes, no primeiro exorcismo, a coisa não é muito violenta, mas no segundo exorcismo, a coisa é mais intensa. Então, deve ter sido um caso desses. E o que aconteceu? Aconteceu que chegou um momento em que era uma senhora que a equipe já não tinha, já não conseguia segurar a pessoa no sofá. E, à frente do sofá, a gente tem um tapete confortável, digamos assim. E então, à medida que fomos rezando, o caso se estava manifestando com muita violência e, às vezes, não tem outra alta. Ou parava de rezar, ou o que nós fizemos foi, uma vez que ela saiu do sofá, nós rezamos com ela deitada no chão, sobre o tapete, é confortável, e terminamos a oração ali, o exorcismo ali. E quando termina o exorcismo, normalmente a pessoa, nos casos mais pesados, demora um pouquinho a voltar a ela, a sair do transe. Mas não demora muito, regra geral. E depois eu pergunto, está me ouvindo? Sim, pode levantar, abra os olhos. Ela abre os olhos e tudo isso. Então, ela estava nessa fase de voltar a si mesma. Ainda estava deitada no chão. E eu perguntei, penso para o marido, se ela já tinha recebido o escapulário do carmo. O escapulário do carmo. Eu tinha lá o escapulário do carmo e ele disse que não. E eu sabia. E então, ainda antes dela se levantar, já consciente, falei um pouco com ela, e perguntei se ela queria receber o escapulário. Sim, pode ser. E eu comecei fazendo o rito de imposição do escapulário. E chegou o momento em que tinha que passar o escapulário pela cabeça. Ela ainda é deitada. Pois pense numa aventura que nem no momento em que estava impondo o escapulário já ninguém esperava, porque estava tudo tão tranquilo, ela já estava falando e tal. o demônio se manifestou ali com força, foi assim um pequeno susto, coisa que às vezes acontece. E deu ali uns gritos. E já foi há muitos anos, mas nunca mais esqueci, porque vi como ele não gosta do escapulário do carmo. Eu já sabia, né? Todos nós já sabíamos, mas ali foi uma, digamos assim, uma confirmação tangível, visível, da importância desse sacramental em concreto. E eu até já escrevi isso em algum lugar. Esse caso, contei essa história assim, digamos assim. Outro caso. Outro caso, de um caso também bem pesado, de uma pessoa, uma jovem, que toda a família dela tinha muitos problemas, e eu contei ontem até aqui no Terço do Combate, o pai dela tinha sido bruxo, envolvido em magia negra, coisas pesadas. Então, ela reagia muito a tudo. E mesmo, ela tinha uma pessoa boa, digamos assim, de Deus, queria caminhar, mas tinha muita dificuldade para fazer tudo o que era oração, entrar na igreja, fazer o sinal da cruz. Fazer o simples sinal da cruz já era difícil para ela. O demônio atacava logo. Não deixava fazer nada. E houve um dia em que ela, antes do exorcismo, encontrei ela, e eu muitas vezes tinha no bolso, agora já não faço tanto, as medalhas de Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa. E ia dando às pessoas que ia encontrando. E sugiria muito trazer no pescoço, como Nossa Senhora pediu. E então, eu perguntei a ela se ela já tinha a medalha de Nossa Senhora das Graças, e ela disse que não, e eu perguntei se... E então eu peguei uma do bolso, estendi a mão para dar para ela, e ela não conseguiu receber a medalha. O demônio atacou ela para tirar o braço para trás, e também fiquei... Pronto, foi mais uma cena que me ajudou a lembrar da força dos sacramentais. Escapulário do Carmo, medalha milagrosa. Depois, coisas que acontecem com frequência, às vezes, durante o exorcismo, eu estou rezando o rito, os meus ajudantes estão ali, às vezes, segurando a pessoa, às vezes é preciso limpar, e durante o exorcismo, eu peço a eles que simplesmente rezem o terço, em silêncio, sem fazer nenhum barulho, para eu poder concentrar-me bem na oração. E às vezes, por exemplo, eles estão segurando no braço da pessoa, e tem o terço na mão, tem o terço na outra mão, e às vezes acontece que encosta o terço na pessoa, que estão segurando. E então aí também se nota, muitas vezes, a pessoa, o demônio já começa tentando afastar. O simples contato do objeto físico do terço causa incômodo, causa dor ao inimigo. E uma vez, um dos meus ajudantes, um homem bastante forte, era consagrado, a Nossa Senhora tinha a corrente da consagração. E eu lembro também, nesse exorcismo, que ele estava segurando, era verão, e ele tinha uma camiseta de manga curta, então se via muito bem a corrente. E a pessoa que estava atacada, o demônio fez uma cara muito estranha, muito olhando, e então foi muito evidente para todos os que estavam ali, que ele não estava gostando do sinal da corrente da consagração total à Virgem Maria. Então, são tudo exemplos como estes sinais e sacramentais são eficazes, e todos são sinais de Nossa Senhora, marianos. E depois, uma coisa que acontece comigo, se bem que é mais difícil de interpretar, é que eu atribuo à proteção da Virgem Maria, é que às vezes, durante os exorcismos, a pessoa, o demônio é um pouco agressivo, e então, não é que nunca tenha acontecido nada, mas graças a Deus, nunca houve nada de muito grave, às vezes, puxa pelas vestes, pela sobrepeliz, ou morde a estola, puxa a estola, pronto, tem coisas assim, ou cospe, ou insulta, tudo isso, e às vezes tenta, digamos que assim, ameaça, arranhar o exorcista, joga a mão, para fazer mal, e eu noto, que muitas vezes, para não dizer todas, normalmente, às vezes, é muito rápido, não dá tempo, para ninguém segurar, e às vezes, é imprevisível, porque a pessoa está calma, e de repente, então, a equipe já, se senta um pouco, e de repente, tem uma espécie de, movimento brusco, e então, não teria jeito, de eu me proteger, e de segurar a pessoa, e normalmente, eu também não me desvio muito, fico, continuo rezando, como se nada fosse, e eu noto, que muitas vezes, ou todas, ele acaba, nunca fazendo, o que quer, inicia fazendo, e depois, como no final, algo, impede ele, de me tocar, por exemplo, e então, eu sempre, interpretei isso, como a proteção, da Virgem Maria, como o manto, da Virgem Maria, pronto, e são tudo, coisas que acontecem, embora ele, às vezes, também diga coisas, mas como eu digo, o que ele diz, eu não gosto muito, de repetir, porque, porque vem dele, basicamente, é isso, então, resumindo, a Virgem Maria, é uma, poderosíssima, intercessora, junto de Deus, cuida de todos, os seus filhos, e, não se cansa, de, de nos alcançar, muitas graças, de todos os tipos, os sacramentais, que ela nos deu, eu já fiz aqui, até foi, penso, no Misericórdia Brasil, do ano passado, se não me engano, uma pregação, sobre o Escapulário do Carmo, sobre a Medalha Milagrosa, em concreto, são dois sacramentais, que nos vieram, das mãos dela, e que são, especialmente, eficazes, e, portanto, eu convido, todos os meus irmãos, a não desprezar, essas ajudas do céu, que nos alcançam graças, não só de proteção, contra o inimigo, mas também, os sacramentais, têm um, um lado mais, positivo, ou seja, por um lado, proteção, contra o mal, digamos assim, e depois, por outro lado, é algo que nos ajuda, a receber, com mais fruto, a graça, nos sacramentos, ou seja, por usar devotamente, o Escapulário do Carmo, por usar devotamente, a Medalha Milagrosa, eu faço comunhões, mais frutuosas, eu faço confissões, mais contritas, Santa Virgem Maria, nos ajuda, não só, a, defendermos do inimigo, mas, no nosso processo, de santificação, de união, com Jesus, de união, com Deus, os sacramentais, ajudam, disponhem, os nossos corações, aceleram, o processo, da nossa santificação, e da nossa união, com Jesus, que no fim, é a meta, por isso, era um pouco, isso que eu queria partilhar, a Maria está presente, nos exorcismos, e em toda a vida cristã, e os sacramentais, digamos assim, marianos, o Escapulário, a Medalha Milagrosa, o Santo Rosário, os sinais da consagração, total, à Virgem Maria, são muito eficazes, mais do que nós, podemos pensar. Por isso, podemos usar, e eu costumo brincar, porque não tem, contraindicações. E agora? E agora? Tem cinco minutos, Padre? Eita! Oxe! para Maria, lá! Então, eu vou rezar uma Ave Maria, e, e não sei, e dar uma benção especial, não é? Cinco minutos, dá para rezar um pouquinho, por todo mundo. ó glória, ó glória, ó glória, Padre, isso foi a inspiração do céu, é verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Oremos, Senhor Pai Santo, em nome de Jesus, por intercessão, da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, nós vos suplicamos, humildemente, que derrames, sobre todos nós, a tua poderosa benção, e infunde, Senhor, nos nossos corações, a graça do Espírito Santo, que o Espírito Santo, tome posse do nosso corpo, e da nossa alma, que o Espírito Santo, santifique os nossos corações, os ilumine, com a sua luz, nos conserve firmes, na verdade, nos defenda, de todos os ataques, e ciladas do inimigo, de todos os enganos, de todas as mentiras, que o Pai da mentira, continuamente nos sugere, e que o Espírito Santo, não apenas nos ilumine, mas nos fortaleça, nos dê a força, para caminhar sempre, na estrada do céu, para fazer sempre o bem, e resistir ao mal, às tentações, às ciladas, aos ataques, aos embustes do inimigo, para que o Espírito Santo, nos ajude a santificar, todas as nossas ações, todas as nossas atividades, das mais banais, das mais simples, às mais elevadas, que tudo sirva, para a nossa santificação, e salvação, das nossas almas, e que nesta caminhada, sejamos sempre, 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 acompanhados, pela nossa querida, Mãe do céu, a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, que ela nos cubra, com o seu manto, nos proteja, nos leve, até Jesus, e até ao céu, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém, ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço, todo a vós, e em prova, da minha devoção, para convosco, vos consagro, neste dia, e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente, todo o meu ser, e porque assim sou vós, ó incomparável Mãe, aguardai-me, e defendei-me, como coisa, e propriedade vossa, Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, Amém.